O São Paulo levou um gol nos acréscimos, segurou o jogo no 0-0 até o final do segundo tempo, mas não aguentou a pressão do Galo. Numa falha de contra-ataque de Luciano, acabou levando contra-ataque, uma falta na área e acabou levando o gol do Batalha. Mas tem o jogo da volta, tem mais 90 minutos e tudo pode acontecer. As análises do jogo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo, vamos para o vídeo. Essa pra mim é uma discussão daquelas pitorescas do futebol. E aqui até é gostosa, vira provocação, então a torcida, quando não descamba para a bacharia, fica uma discussão legal de torcedor. A discussão séria que a gente precisa ter, não é o momento agora, mas a gente precisa ter uma discussão séria sobre como o torcedor visitante é tratado no Brasil. Exatamente. Desde a venda de ingresso, a precificação do ingresso. É uma aventura, parece que se parte de um conceito de que assim, só vai o cara da organizada, o brabão mesmo, então vamos tratar todo mundo mal. Primeiro que nem o cara da organizada merece ser tratado no mal por ser de organizada, essa não é a lógica. E segundo que tem muita gente que, sei lá, mora na cidade. Tem um atleticano que mora em São Paulo, ontem foi ver o jogo. Muito isso, muito isso. E aqui em São Paulo, vai. Eu diria que a maioria. Que viaja, não é de organizada, mas é entusiasmado, viaja. Muitas vezes é a maioria, o torcedor local, sente saudado do time. E pelo Brasil todo, torcedores visitantes são maltratados nos estádios. Isso é uma coisa que a gente precisa debater com cuidado, com carinho. Luiz chamou. E aqui em São Paulo é uma das coisas mais raras, né Barreto? Porque nos clássicos eles já são proibidos, né? Torcedor visitante não pode comparecer. E assim, quem já teve essa sensação de estar em um espaço para visitante, e eu nem falo a sensação do tratamento, porque a sensação do tratamento é péssima, mas a sensação de comemorar um gol na casa do adversário, do principal rival, sendo minoria, é uma sensação muito legal também, que aos poucos está sendo tirado do torcedor. Seja ele organizado, opa, derrubei a garrafa. Seja ele organizado ou torcedor comum. Mas assim, é sempre muito legal você assistir um jogo de futebol do estádio, seja mandante ou visitante, porque a percepção do jogo, ela acaba sendo diferente também, né? Agora vamos falar do torcedor que estava em maioria ontem, Luiz. Luiz, o Tricolor saiu insatisfeito com o time, ou saiu só chateado porque o resultado não veio? A insatisfação, ela vem por algumas tomadas de decisão, ou por uma tomada de decisão específica do Max Cuberas, que é o auxiliar técnico do Zubiltia. Aliás, eles trabalham juntos há muito tempo, né? Desde o Alavés, Santos Laguna, Lanús, LDUI, agora no São Paulo, porque ele só fez uma substituição, e a gente estava falando, vocês debateram no início do programa sobre a questão física, e a única substituição foi feita no último minuto, que foi a saída do Wellington Rato, um dos melhores em campo do São Paulo, para a entrada do Rodrigo Nestor. Mas assim, o torcedor são paulino, pelo menos a percepção que eu tive, é de que ele gostou muito do desempenho, mas foi muito volume para pouca efetividade, principalmente nas oportunidades criadas pelo Wellington Rato, que foi mantido no time titular. Era uma ideia do Zubildia aproveitar a lacuna que o Guilherme Arana dá pela ala esquerda, né? Ontem a opção do Milito foi pelo Sarávia, cobrindo o lado direito, para tentar impedir os avanços do Lucas pelo lado esquerdo, e aí o Arana mais avançado para ser uma espécie de homem de criação pelos lados. Isso deu um espaço para o Wellington Rato e era uma ideia do Zubildia. O Rato teve pelo menos duas finalizações de fora da área, e era um componente dos principais do meio de campo do São Paulo, porque Bobadilha e Luiz Gustavo cuidavam da marcação. O Wellington Rato tinha liberdade, assim como o Lucas e o Luciano. E o São Paulo teve uma outra novidade, que foi o Sabino, zagueiro, jogando do lado esquerdo, não tinha o Alan Franco, o Ferrares era uma opção, mas o Ferrares é destro, então ele costuma jogar mais pelo lado direito. Então o Arboleda e Sabino fizeram a dupla de defesa do São Paulo, e teve a oportunidade, a mais clara do time no jogo, que foi a de cabeça com o Lucas, uma chance em que a torcida do São Paulo, alguns que estavam do outro lado do gol em que o São Paulo atacava, gritaram um gol, porque era uma oportunidade muito clara, e na sequência vem o banho de água fria, com o gol marcado pelo Batalha. Pelo desempenho do time do São Paulo no jogo de ontem, principalmente por utilizar as principais peças, por mais que o emocional tenha sido afetado antes da partida, principalmente depois os jogadores relataram isso na zona mista, mas o desempenho do São Paulo da torcida, porque o time teve volume, o time finalizou, o time criou bastante, levou dificuldade para o setor defensivo do Galo, que tinha essa estratégia que o Paulo te trouxe, uma estratégia muito mais defensiva para chegar vivo para o jogo de Belo Horizonte, e o empate não seria um resultado ruim para o Atlético Mineiro, mas acabou emperrando na efetividade, o Everson fez uma grande partida, é verdade, mas as duas grandes oportunidades do São Paulo do jogo não passaram pelo goleiro do Galo, e sim pela falta de efetividade ou de capricho do Wellington Rato e do Lucas, e da única substituição que o Cuberas fez no finalzinho do jogo. Isso mexe com o desgaste físico do time, que tinha sido poupado contra o Vitória no final de semana, é verdade, mas dá indícios de que, com a viagem desses cinco jogadores que eu citei, e com uma alteração feita só aos 45 do segundo tempo, que o São Paulo vá assim com o time muito modificado para o jogo do Maracana, domingo contra o Fluminense. Agora, a torcida do São Paulo tem razão de se queixar dessa questão das mexidas, até porque, se a gente olha a história do jogo, o São Paulo, na minha leitura, ele foi superior o jogo inteiro, basicamente, a gente tem ali um período inicial de equilíbrio, é um jogo muito pegado, muito forte, de muita marcação nos dois lados, de um ritmo intenso o tempo inteiro. Mas o São Paulo, principalmente a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, tomando as redes, essa questão do Wellington Rato, que o Luiz citou, era o jogador mais desequilibrando do ataque do São Paulo, né? Ele, muitas vezes, saía da direita para o centro, e ficava uma dúvida entre o Arana e o Alan Franco, de quem pegava nessa marcação de encaixe que o Galo tem, se haveria uma troca, se não haveria, e em alguns momentos o Wellington Rato escapou de um ou de outro e conseguiu uma finalização na entrada da área, conseguiu um bom passe. O Lucas deu muito trabalho para o Sarávio do outro lado também, né? Talvez a imagem mais forte que fique do Lucas no jogo seja cabeçada para fora, uma oportunidade que ele não costuma perder, mas ao longo dos 90 minutos ele foi um jogador que deu muito trabalho, que ele foi muito efetivo nessa ideia do São Paulo de se instalar no campo de ataque, de gerar volume contra a defesa do Galo. E aí, para mim, tem uma questão de uma leitura equivocada ali. A gente tem que ver se foi do Max Cubeiras só, se foi de toda a comissão, enfim. O São Paulo, a partir dos 25 do segundo tempo, tem uma queda física bem acentuada. Aliás, o jogo cai muito de nível físico nesse momento. E aí, acho que era o momento de fazer algumas trocas no time. Estava bem nítido que a bola já não circulava com tanta velocidade, os movimentos já não eram tão mais intensos para superar a marcação do Galo. E acho que faltou nesse momento ali uma ação para manter esse nível de pressão do time lá em cima, como foi na maior parte do jogo. Acho que o Galo tem alguns méritos, sim. Gostei muito do jogo que o Batalha fez, não só pelo gol, mas ele bloqueia duas ou três finalizações ali muito cirúrgicas. Tem uma jogada do Luciano, o Luciano dá um peixinho basicamente na marca do penalti, porque ele bloqueia e impede um gol certo. Na primeira etapa também teve um bom duelo com o Caleri, ganhou algumas jogadas do Caleri, que não é simples de você vencer fisicamente duelos do Caleri, e acabou fazendo esse gol aí que a gente está vendo no final. Impedimento de ombro é dureza, né? Mas, cara, a brincadeira é essa, tem que aceitar a linha. Mas impedimento de ombro é complicado. É complicado, a cabeçada foi lindíssima. Perfeita, e a batida do Escapa. E difícil pra caramba. A batida do Escapa também. Ele acertou uma cabeçada em curva, tirando no goleiro, lindo gol de cabeça. Com o time, esse desequilíbrio, desculpa, Barreto, esse desequilíbrio físico, ele ganha um destaque maior quando o Milito faz a cinco, né? Porque ele muda praticamente, põe o Rubens, põe o Lianco, põe o Cadu, põe um monte de gente. E o Milito, ele começa a trocar o time no momento em que o São Paulo passa até a queda física. A primeira vestida é do Igor Gomes, no lugar do Bernardo, aos 20 do segundo tempo. E ali, pra mim, o Galo já começa a dar uma reagida naquilo que era o jogo. A segunda etapa, ela foi um pouco até diferente do primeiro tempo. O Atlético até conseguia levar a bola até a linha média, fazia muitas ligações diretas, acho que faltou um pouquinho mais de paciência pra trabalhar a bola. Mas no segundo tempo, não. Ficou mais acuado, jogando mais em contra-golpe e teve dificuldade com o São Paulo. Nas entrevistas coletivas, nós tivemos o Cubeiras dizendo que não se pode atribuir nada do que aconteceu no jogo ao fator emocional. Claro, ele está se referindo, né? Ao nosso tema de abertura aqui, que foram as homenagens ao esquerdo. E o Milito falando em controle do jogo. Vamos ouvir o técnico Atlético, então. Estamos passando por um momento de dificuldade normal. e isso acontece em muitos times, a excepção de dois, três times a nível mundial. Queremos jogar sempre melhor, muito melhor que os adversários. Se é possível, ganhar por goleada. Se é possível, terminar o primeiro tempo ganando 3, 4, 0. O primeiro tempo, eu acho que foi melhor que o segundo tempo. Mas, em líneas generales, temos controlado muito bem todos os que eram seus ataques. Estamos jogando com São Paulo, em seu campo. Tinha grandes jogadores. E a excepção de alguma... uma jogada clara de Lucas Moura, outra... a jogada onde seleciona Junior Alonso, que foi um remate que tapou o Everson. Depois, neutralizamos bem. Não tem muito espaço para poder profundizar. Paulucci, essa primeira observação que ele faz de que o Atlético estava passando por momentos difíceis que só dois ou três times no mundo não passam ao longo de uma temporada. Ele está falando de problemas, problemas de calendário, que geram problemas físicos, e desfalques, etc., ou de queda de rendimento? Qual é a sua análise aí? Talvez um pouquinho de cada coisa, sei lá. Ele está falando de queda de rendimento, mas certamente esses fatores de calendário, de desfalques, interferem nessa queda de rendimento. O Milito na entrevista... E as entrevistas coletivas do Milito são muito legais. Ele é um cara sempre muito esclarecedor, muito sincero, muito transparente, tenta ser muito didático. Então, eu gosto muito sempre de ouvir essas entrevistas coletivas do técnico do Atlético. E pós-jogo do Fluminense, ele falou sobre uma crise técnica, uma crise esportiva desse time do Atlético. E ontem, claramente, ele falou isso na entrevista coletiva, ele faz um jogo de neutralização. A equipe do Milito, normalmente, é uma equipe que vai de peito aberto, uma equipe que ataca. Então, ele realmente reformulou o time ontem para que o time se defendesse mais, fosse mais reativo, digamos assim, e ficasse mais com a posse de bola e pudesse responder nos contra-ataques. O time acabou se defendendo muito bem. E o Milito fala claramente aquele paradoxo que vocês estavam descrever no início do programa também. O paradoxo do desempenho para o paradoxo do resultado. Ele falou, vocês queriam resultado? A gente entregou o resultado. É jogo de Copa, a gente entendeu como jogar. Vitória de 1x0 importantíssima, mas para o Milito, ele deixou claro que o desempenho não é o estilo de jogo que ele quer para o Atlético com essa equipe. Eu acho que para o jogo de ontem, existem dois destaques importantes. A presença do Hulk, por mais que não tenha feito uma partida brilhante como a gente já viu ele fazer em outros jogos, a presença dele incomoda muito a defesa adversária. Então a presença do Hulk eu acho que é muito importante esse retorno desse jogador. Não só como figura de liderança técnica, mas também como figura importante. Ele tem um peso muito grande. O Atlético ontem tem uma escalação ali praticamente muito próxima da ideal. O Batalha, o Sarávia e o Alonso tinham condições físicas complicadas pós-jogo contra o Fluminense, mas também começaram como titular e foi um desgaste importante. O Otávio, para mim, fez uma partida brilhante assim como o Sarávia. O Alan Franco, que jogou ontem, completou inclusive seu centésimo jogo pelo Atlético. E esse quarteto ofensivo e aí entra para mim o segundo pilar que acho que é um destaque do Atlético. Quando o Milito se propõe a fazer um jogo um pouco mais reativo, assume que vai defender e o Atlético fez isso muito bem nessas linhas mais baixas. Prova disso é que o Arana jogou um pouco mais recuado do que ele costuma jogar. O Paulinho, por exemplo, também joga muito fechando a marcação pela esquerda, sendo que o Paulinho mais próximo do Hulk é quando costuma render muito bem. Então esses elementos táticos eu acho que compõem essa mudança de estilo de jogo que o Milito propôs ontem. E aí quando o Atlético se propõe a ser mais reativo, a bola parada é um efeito muito importante. E pela segunda vez consecutiva no jogo de Copa, foi assim, né? Cobrança de escanteio, assistência do Scarpa, gol do Batalha de cabeça. E ontem a mesma coisa. Uma assistência do Scarpa na cobrança de falta nos acréscimos e um gol do Batalha de cabeça. O Scarpa não fez também uma partida brilhante propositivamente falando, né? De criação de jogo. Mas ele já é o líder de assistência do Atlético na temporada com nove assistências, com duas assistências muito decisivas em bola parada. Então eu acredito que esses elementos ilustram bastante esse momento difícil que o Atlético estava tendo de desempenho e como que o Atlético jogou ontem pelo resultado e foi super efetivo diferentemente do São Paulo. Tem um detalhezinho, Barreto, alguns detalhes, né? O Paulo te citou alguns desses detalhes de alguns cuidados que o Milito tomou ontem para não acontecer o que vinha acontecendo com o Galo. Acho que tem o caráter do jogo, ser um jogo em que você tem que recobrar os cuidados defensivos por ser o São Paulo no Morumbi. Um São Paulo que vem muito bem, quase sempre consegue se impor contra os adversários do Morumbi, mas tem também coisas ligadas ao Atlético, ao desempenho do Atlético independente do adversário em jogos recentes. Por exemplo, isso que o Paulo te citou do Arana é muito importante porque quando o Galo tem a bola sempre o Arana já se projeta quase como se fosse um ponto esquerdo e ontem isso não aconteceu, né? Ele ia avançando aos pouquinhos à medida que o Galo ia chegando ao campo de ataque aí sim ele ia tomando o posicionamento que ele costuma ter. Não foi como é naturalmente da saída de três mais estabelecida e do Arana bem projetado já. Isso inclusive até implicou em algo negativo ofensivamente que foi o distanciamento do Paulinho do Hulk porque quando o Arana faz isso o Paulinho consegue chegar pra dentro se aproxima do Hulk se aproxima do Bernard. Então acho até que foi algo calculado pelo Milito ontem, ó. A gente não vai ter isso mas em contrapartida a gente não vai ter o fundo do campo tão esvaziado como a gente teve nos últimos jogos. O jogo mais seguro. O jogo mais seguro, né? uma linha defensiva mais estabelecida, né? Mais sustentadas que é o melhor termo porque vários gols que o Atlético levou recente são gols assim. O time tá tentando sair pro ataque perde a bola na linha média ou no próprio campo e aí demora muito a reocupar os espaços porque os jogadores estão muito longe dos seus setores de origem. Foi gol assim contra o São Lourenço foi gol assim contra o Fluminense sem contar outras partidas contra o Flamengo que tinha levado gol assim contra o Palmeiras também. Então assim foi algo que o Milito pensou e acho que funcionou pra ontem. O Scarpa ele pode até não ter feito um grande jogo ofensivamente mas a leitura que ele teve de ocupar o flanco direito quando o Lucas arrastava o Sarávia pra dentro e ele voltava com o Wellington muitas vezes fazendo cobertura na última linha achei muito preciso nesse sentido o jogo dele e aí é aquilo, né? E a postura de São Paulo mais agressiva em casa isso aí é uma coisa evidente, né? É, sempre faz isso. Ainda tem essa oscilação do dentro e fora de casa. Esse jogo esse jogo de ida no Morumbis ele tinha um peso diferente pro São Paulo era muito importante pro São Paulo criar algum tipo de vantagem aí, né? Então era natural que tivesse uma postura mais, de fato mais agressiva, né? Ah, outro jogador que acho que foi bem na marcação do Galão foi o Otávio, né? Luciano foi pouquíssimo influente no jogo do São Paulo ontem até teve uma finalização boa da entrada da área no finalzinho do jogo ele consegue uma boa combinação pelo lado direito mas muito longe daquilo que o Luciano costuma fazer na equipe inclusive o lance do gol do Galo era um escanteio favorável ao São Paulo o Luciano erra um domínio na entrada da área ofensiva do São Paulo e gera o contra-ataque e aí o Atlético acaba sofrendo a falta vem a cobrança e o gol então acho que o Otávio também foi outro jogador importante nesse cenário eu acho que o que o Milito falou é muito correto a gente tem que tentar entender qual foi o plano pra aquele jogo muitas vezes a gente se apega a esse time tem que jogar sempre assim e nesse caso específico não era propício fazer o tipo de jogo que se espera do Galo e apesar disso tudo o resultado cai naquela filigrama que é o gol perdido pelo Lucas que daria um contexto talvez até mais adequado pro que foi o jogo o Lucas um lance de cabeça muito mais simples do que foi o gol não quer dizer que o São Paulo jogou mal não quer dizer que o São Paulo jogou uma partida ruim uma partida péssima não é isso vou falar disso tudo agora de novo a semana que vem será outro jogo mas o São Paulo vai ter que jogar dobrado se quiser reverter a vantagem porque o Galo vai jogar em casa e tem mais força diante da sua torcida no seu novo estádio vai ter casa cheia mas tá complicado pro São Paulo mas o São Paulo tem um bom time tem Caleri ontem jogaram no emocional da morte do esquerdo tinha muitos jogadores abalado emocionalmente vamos ver o que esperar a semana que vem deixe seu comentário seu joinha até o próximo vídeo e até o próximo vídeo